Fala deflatores, hoje nós vamos dar continuidade ao tema inflação, nós vamos tratar sobre como o regime cambial de um país determina o grau de liberdade que ele deseja ter com relação à escolha da taxa de inflação de longo prazo e para isso a gente precisa compreender quais são os regimes de câmbio e como esses regimes eles interferem nesse processo. Mas, primeiramente, vamos tentar entender quais são esses regimes de câmbio. Nós temos aí, por exemplo, o câmbio fixo, o câmbio flexível e o câmbio administrado. E por o vídeo não ficar muito longo, a gente vai aqui dividi-lo em duas partes. Nessa primeira, a gente vai começar falando sobre o regime de câmbio fixo, que é aquele em que o valor da moeda estrangeira é fixada pelo governo. Mas, antes de tudo, a gente precisa entender quais os procedimentos que o Banco Central usa para poder comprar e vender a sua moeda. Então, pegando aqui como base o regime de câmbio fixo, o Banco Central vai atuar na fixação de preço de uma moeda estrangeira. Por exemplo, o dólar. Então, esse dólar tem o mesmo peso que a moeda local, ou seja, o real, como exemplo. Então, passa a valer aqui um real, passa a valer um dólar. Então, o Banco Central vai assumir esse compromisso de comprar e vender a sua moeda, quando o público vai, deseja ali vender ou comprar dólares. Então, nesse tipo de regime, o Banco Central acaba atuando de uma maneira bastante passiva. Por quê? Quem tem iniciativa de operação é o mercado. Então, o Banco Central, ele tem o controle sobre o estoque da sua moeda, mas só quem é que vai determinar a quantidade que deseja, não é ele, e sim o público. E, de certa forma, isso acaba tirando a liberdade do Banco Central no momento de escolher a taxa de inflação no país. A curto prazo, a taxa de inflação no país, que adota esse tipo de regime, ele acaba sendo afetado por inúmeros fatores, mas, a longo prazo, ele acaba sendo determinado pela taxa de inflação no país a qual aquela moeda foi atrelada. Como exemplo que a gente pegou anteriormente, o dólar seria essa moeda. Então, para a gente poder compreender esse fato, os bens e serviços que são produzidos e consumidos em um país podem ser classificados em dois grupos. Vamos pegar aqui o primeiro grupo, seria aqueles que participam no comércio exterior, pegando como exemplo a soja, e aqueles que não são objeto de transação com outros países. Vamos pegar como exemplo aqui um corte de cabelo. Então, no longo prazo, em virtude da arbitragem do comércio exterior, os bens e serviços passíveis de serem exportados e também importados, eles terão seus preços equalizados internacionalmente, ou seja, eles serão iguais aos que se praticam lá fora. E os preços em moeda doméstica destes bens e serviços serão dados pelo produto dos seus preços internacionais, também em dólares. Isso pela taxa de câmbio. Com o câmbio fixo, toda vez que os preços em dólares destes bens e serviços subirem, então, o que vai acontecer? Os preços domésticos, eles também sobem, tá? Então, os preços dos bens e serviços que não são objeto do comércio exterior, como eu falei anteriormente no caso do corte de cabelo, que não são atrelados diretamente à taxa de câmbio, mas a gente tem que entender que, a longo prazo, eles acabam sendo determinados pela taxa de câmbio, tá? Curto prazo não são afetados, mas longo prazo sim. Então, a razão para que isso ocorra é que o preço relativo entre esses dois tipos de bens e serviços, tanto aqueles que são comercializados, né, quanto aqueles que não são comercializáveis, vai depender muito da questão do longo prazo, né, de fatores que estão ligados à questão de preferência do consumidor, aos processos tecnológicos, né, que são adotados nas empresas, à política fiscal do governo, né? Então, o fato de que, no longo prazo, a taxa de câmbio, o regime de câmbio fixo, determina o nível de preços da economia, ele acaba tendo um nome aí, né, e esse nome aí é conhecido como âncora cambial. O bom desse tipo de regime é que ele ajuda a controlar a inflação, né? Então, não à toa, o Brasil acabou adotando esse tipo de regime aí justamente com esse objetivo, né, por exemplo, em 64, 68, né, também no plano cruzado, com a implementação do plano real, plano cola também, né, o essencial é que esse tipo de regime, ele seja usado somente em casos extremos, tá, pessoal? Já que, a longo prazo, ele pode ocasionar um artificialismo cambial e acabar gerando aí distúrbios no mercado, já que, com o tempo, as exportações, elas não vão ser sustentáveis, certo? Por outro lado, a gente tem um sistema de câmbio flexível, tá? Só que aí nós iremos abordar esse tema mais pra frente, beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo, forte abraço e fui!